Olá, irmãos amados, a graça e a paz do Senhor Jesus sejam sobre a sua vida. Deus me deu uma palavra aqui para falar com o teu coração. Revestir-se da nova natureza. É isso que Deus quer, que nós nos revistamos da nova natureza que nós recebemos de Deus. Quando recebemos o Senhor Jesus, recebemos o Seu Espírito e a Sua Palavra. Isso gerou dentro de nós uma nova natureza, não na nossa carne ainda. O nosso corpo só será transformado quando o Senhor Jesus voltar. Continuamos com o mesmo corpo, embora recebemos força, recebemos saúde e somos revigorados. Mas o nosso corpo continua o mesmo. Mas lá dentro dos nossos corações, nós nascemos de novo. Nós fomos feitos a imagem e semelhança de Deus. Você foi recriado dentro do seu coração, que é o seu Espírito. Então, esse homem interior, ele precisa o quê? Ele precisa vir para fora. Você precisa dar lugar ao homem que nasceu dentro de você, aquela pessoa que nasceu dentro do seu Espírito, criado a imagem de Cristo e deixar de lado a carne, crucificar a carne. Foi por isso que o Senhor Jesus disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e negue-se a si mesmo. Tomar a sua própria cruz não significa que você vai viver uma vida de dor. Olha, leva a sua cruz, hein? Não. Significa que você precisa abrir mão de certas coisas quando você escolhe andar e servir ao Senhor Jesus. Isso significa que você vai tomar a sua cruz. Quer seguir a Jesus? Então, abre mão de certas coisas. Jesus não está dizendo que você tem que ser uma pessoa infeliz. Não, meu irmão. Ele está dizendo que você precisa abrir mão daquilo que lhe desagrada, daquilo que não é fazer a vontade de Deus. Então, a palavra de Deus diz, em Efésios capítulo 4, verso 22, eu vou ler até o versículo 24, diz assim, Quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano. Então, você deve se despojar, se esvaziar do antigo homem, sair da roupagem do velho homem. O verso 23 diz, e vos renoveis no espírito do vosso sentido. Na minha tradução fala sentido, que significa o espírito do nosso entendimento, da nossa mente. Nós precisamos pensar como Deus pensa. Nós não podemos pensar com os pensamentos do homem natural, do homem carnal. Precisamos alinhar os nossos pensamentos de acordo com a palavra de Deus. Verso 24, de Efésios 4, diz assim, E vos revistais do novo homem, que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade. Se revista, se revista, se revista do novo homem, você tem que se despir do velho homem e você tem que renovar o seu entendimento, renovar a sua mente com a palavra de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Fique firme com o Senhor Jesus. Não desanime. Fortaleça-se na fé. Faça orações ousadas. Continue orando e confiando em Deus, porque a palavra de Deus nunca falha. E aí Fique firme!